Música O povo russo-governo tem que resolver o problema, falta a Imoruk ir ao hospital. Tua irmã e te acompanha, povo Nelian. Primeiro, está aí, está aí, chama o Ministério do Saúde. Pelo menos, a gente tem que ir à capacidade para fazer o problema, Nelian e Imoruk. Nelian e Imoruk, essa necessidade é importante, a gente tem que ir ao cidadão, é paciência, é urgente, é a minha vida. A gente tem que ir ao governo, ele não é o governo, ele não é o governo. Ele é o Ministério do Saúde, ele tem que ir a capacidade, é a minha vida e a Talabela é a minha vida. A gente tem que ir ao cidadão, quando a gente concorda, é o meu trabalho, a gente tem que ir ao cidadão, Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.